Começa daqui a pouquinho o 4º Festival de Música Instrumental de Arasatuba. Mais de 60 artistas vão participar. Lá no Calçadão de Arasatuba, quem tá por lá? Repórter Jéssica Tabas. Tudo bem, Tabas? Boa tarde. Oi, Casa Grande. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. É isso mesmo, eu estou aqui no Calçadão de Arasatuba, um dos locais por onde vários artistas devem passar entre hoje até domingo. É que, como você disse, começou o 4º Festival de Música Instrumental de Arasatuba. A gente já tá ouvindo um som aqui no fundo. E olha, eu vou conversar agora com o coordenador de programação do festival pra contar tudo pra gente, Fernando Fado. Fernando, boa tarde pra você. Conta um pouquinho de tudo que o pessoal vai poder conferir nesses dias. O festival começa hoje, vai até domingo. E na programação do festival a gente vai ter shows. Nessa edição do Festival Arasatuba vai receber shows no Calçadão. todos os dias ao meio-dia, hoje às 18 horas na Rua Bolívia, amanhã às 18 horas na Rua do Pico, e no domingo a partir das 15 horas na Praça João Pessoa. E também durante esses 4 dias a gente vai ter conversas e bate-papo com o Yamando Costa, a Rico Bernabé, Guilherme Castrupe, e no sábado uma conversa muito especial com o João José. E pra essas atividades o pessoal tem que se inscrever? Isso, pra essas atividades a inscrição é prévia, só que pra quem não conseguiu se inscrever, é só chegar no local uma hora antes. O local é o Teatro da Biblioteca Municipal de Arasatuba. Fernando, quem pode participar dessa festa toda? É de graça? É tudo de graça. A programação completa tá no nosso site. E é só acessar e conferir e se programar. Qual que é o site? Fala pra gente. OficinasCulturais.org.br barra 4MIA. Tá certo, obrigada pelas informações, um ótimo evento. E olha, Casa Grande, como a gente pode ver aqui ao fundo, a festa já tá rolando. Quem tá tocando é a banda Fernando Barbosa Trio, que traz aí um show de músicas, né? Um show de misturas. Tem funk, jazz e claro, muita música brasileira, que é o que o povo gosta, né? Então, quem ficou interessado, é só correr aqui pro calçadão de Arasatuba, porque a festa só tá começando, viu, Casa Grande? Legal, Jéssica. Obrigado pela dica aqui no nosso SBT Interior.